Anunciado o novo presidente da Petrobras, é o engenheiro Pedro Parente. Nova meta fiscal será apresentada semana que vem pelo Ministério do Planejamento. E presidente Michel Temer se reúne com bancada feminina da Câmara para discutir a ampliação da presença de mulheres nas decisões do governo. E veja também. Novo espaço no aeroporto internacional do Rio de Janeiro aumenta a capacidade de 17 para 30 milhões de passageiros por ano. E termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Mais de 35 milhões de pessoas já foram imunizadas. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. Termina amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. Oito estados e o Distrito Federal já alcançaram esta meta. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Para a saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum. Sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil de pegar a gripe, mas a gente que está aí, as coisas, eu tenho que vir, né? Melhor prevenir. Segurança. Ah, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia, né? E o próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha. Idosos e pessoas com deficiência, com renda familiar mensal menor que um quarto do salário mínimo por pessoa podem ter o benefício de prestação continuada. O BPC é um direito constitucional. Mais de 4 milhões de pessoas em todo o país recebem essa ajuda de um salário mínimo. Aos oito anos, Sônia contraiu poliomielite, doença conhecida também como paralisia infantil. Desde então, foi afastada do convívio da família e passou por orfanatos e casas de acolhimento de diversas partes do país. A história de dificuldade e superação rendeu um livro, que ela lançou no mês passado. Hoje, com 60 anos, Sônia vive nesta casa de acolhimento de Brasília. Há 20 anos, ela recebe o benefício de prestação continuada, concedida pelo governo federal. Com dinheiro, Sônia pôde se manter nas instituições pelas quais passou. Eu posso comprar meu remédio e alguma coisa que eu quero. Eu achei ótimo. Para requerer benefício, as pessoas devem fazer avaliação médica e social junto ao INSS. Atualmente, cerca de 4 milhões e meio de pessoas recebe o benefício de prestação continuada. O valor de um salário mínimo é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O compromisso do governo é manter e aperfeiçoar os programas sociais. Ao visitar nesta semana um núcleo de desenvolvimento infantil para o atendimento a crianças com microcefalia em Recife, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, garantiu que nenhum corte de recursos está sendo feito e que um exemplo de avanço é o aumento que deve ser dado aos beneficiários do Bolsa Família a partir do próximo mês. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Leite Humano. O leite materno é essencial para os recém-nascidos e, além de alimentar, protege contra doenças como diarreia, infecções respiratórias, diabetes e alergias. Nesta quinta-feira, em Brasília, foram realizadas várias ações para incentivar a doação de leite materno. Vitória Emanuele nasceu prematura com apenas seis meses de gestação e com o peso de 815 gramas. Ela está há dois meses internada. O período de incubadora ficou para trás. Agora a pequena está na enfermaria Canguru e pode passar o dia todo com a mãe. Roselma, que aconchega a Vitória junto ao peito, conta que mudou toda a sua rotina logo após dar à luz a filha. A gente estando aqui dentro, a gente vê a importância de muitas crianças receberem, crianças que precisam receber esse leite materno até mesmo para desenvolver melhor. Já a Lindinês não teve a mesma sorte. Não conseguiu produzir o leite necessário para alimentar Gabriel. Quando meu filho precisou agora o Gabriel, eu vi a importância que é e como ajudam a criança. O leite que o Gabriel toma vem daqui, do Banco de Leite do Hospital Regional de Itaguatinga, região administrativa de Brasília. O leite doado passa aqui por todo um processo antes de ficar próprio para o consumo dos recém-nascidos. Esse hospital recebe, em média, 170 litros de leite humano por mês. Mas ainda assim, alguns freezers estão vazios. Ou seja, está faltando doação. Hoje nós estamos comemorando 12 anos da rede e o objetivo é exatamente esse, inclusive de lembrar e de reafirmar essa data e mobilizar toda a rede de saúde, toda a rede que envolve essa mãe, a maternidade, exatamente com o objetivo de que qualquer mãe, como eu coloquei, que não tenha nenhum problema de saúde, que prejudique a doação, ela pode ser doadora. Existe toda uma mobilização para garantir que o leite materno possa chegar aos recém-nascidos que precisam do alimento. Hospitais, corpo de bombeiros e outras instituições se mobilizam para que isso ocorra. Nesta quinta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. A data serve para sensibilizar a população sobre a importância da Rede Nacional de Bancos de Leite no país. Doar leite materno é doar vida. Então, porque ela estará ajudando a salvar uma vida. Com 218 postos de coleta, o Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde por isso. E muitos países utilizam a tecnologia dos bancos de leite brasileiros. Conhecer produtos mais modernos para a saúde pública e melhorar a qualidade do Sistema Único de Saúde. Este foi o objetivo do ministro da Saúde, Ricardo Barros, ao visitar uma feira internacional de produtos e serviços hospitalares. Proporcionar ao Sistema Único de Saúde o que há de mais moderno na área médica. Essa é a intenção do Ministério da Saúde. Para isso, o ministro Ricardo Barros visitou nesta quinta-feira em São Paulo uma feira de produtos hospitalares, considerada a principal da cadeia da saúde das Américas. Eu vim aqui visitar o hospitalar porque eu quero tratar a saúde pública com gestão de qualidade, com as melhores marcas, buscar alcançar na saúde pública o mais próximo, os índices de bom desempenho, de melhor desempenho que nós tenhamos na rede privada, na rede filantrópica, e vamos nos esforçar para isso. No evento, um dos locais que o ministro visitou foi o desta empresa, que oferece uma incubadora híbrida que aberta se transforma em um berço aquecido. O equipamento pode ser usado na recuperação de bebês prematuros de até 370 gramas. Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento realizado pelo SUS gera grande impacto no mercado de saúde. brasileiro. Representa, por exemplo, mais de 50% do setor de equipamentos hospitalares, 90% do mercado de vacinas e realiza mais de 500 milhões de consultas médicas por ano. Nós queremos gastar melhor cada centavo que é utilizado no sistema único de saúde, que é um direito universal do cidadão brasileiro, e que nós queremos executar com o máximo de qualidade. Maio Amarelo. Este é o nome da campanha de conscientização no trânsito que está sendo realizada este mês. A ideia é chamar a atenção da população para o alto índice de mortes no trânsito em todo o país e sensibilizar motoristas para a mudança de atitude. Você é pedestre? Respeita o trânsito? Por que você resolveu atravessar aqui fora da sinalização? A pressa mesmo, porque eu tenho que voltar para o trabalho, mas agora eu vou pegar a dica e vou atravessar lá. O que faz para cumprir a legislação? Eu presto atenção na hora de atravessar, naquelas que não tem o sinal, eu peço permissão para atravessar. E o ciclista? Será que ele respeita as regras? O respeito tem que vir dos dois lados. O ciclista sabe o que tem que fazer. E o motorista também sabe, né? Quando tem um ciclista, manter a distância de um metro e meio, esperar a pessoa passar. E o motorista? Eu saio de casa, como profissional do trânsito, para dirigir. Acho que o fator principal chama-se atenção. Dirigir para mim e para os outros, porque tem muita gente que não consegue. Se tivesse movimento, o senhor estava mexendo no celular? Com certeza não. Se tivesse movimento, de maneira alguma. Pedestres, ciclistas e motoristas, todos devem fazer a sua parte por um trânsito melhor. E é justamente essa a proposta do programa Maio Amarelo. Uma ação que envolve governo e sociedade civil para promover no cidadão uma mudança de atitude. A Convenção Internacional da ONU, com todos os seus países membros, elegeu 2011 a 2020 com uma década de redução de 50% dos acidentes graves e mortes em todo o mundo. Então, por isso que o Maio. E o Amarelo por quê? Porque o Amarelo é a cor da placa de advertência. Ele adverte dos riscos nas rodovias, nas estradas, nas ruas. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Trânsito, o Maio Amarelo realiza ações preventivas, como palestras e divulgação de material educativo. No Brasil, o assunto é considerado pelas autoridades um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra, em média, 45 mil mortes todos os anos em decorrência da imprudência no trânsito e já ocupa o quinto lugar no ranking mundial. Tem condutor que acha que dá, ao mesmo tempo, para atender celular e dirigir. Gente, isso é de uma insanidade completa. Neste mês de maio, os prédios estão com iluminação diferenciada para homenagear o Movimento Maio Amarelo. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, participaram nesta quinta-feira da inauguração do Piersul do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O Piersul é uma espécie de expansão do Terminal 2 e está instalado em uma área de 100 mil metros quadrados. Foram entregues 26 novas pontes de embarque que transformam o aeroporto no maior da América Latina em número de fingers. A nova estrutura aumentará a capacidade do aeroporto de 17 milhões para 30 milhões de passageiros por ano. Após a inauguração do novo espaço no Galeão, que foi ampliado em parceria com a iniciativa privada, o secretário-executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, afirmou que este é o caminho para vencer o desemprego. O governo do presidente Temer está envolvido, empenhado em promover parcerias públicas e privadas em áreas de infraestrutura exatamente para alcançar o objetivo de ter um serviço de qualidade, mas com um foco obrigatoriamente diferente. Hoje, a melhoria da prestação de serviço é o seu produto, porque o objetivo, a neta, é gerar emprego. Nós precisamos urgentemente promover investimento para que o país volte a crescer e, com isso, gere os empregos necessários para suprir esse drama que atinge a família trabalhadora brasileira. Em um encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, debateram a votação da nova meta fiscal. A expectativa é que a votação ocorra na próxima terça-feira. A parceria entre o governo e o Congresso para a discussão de projetos que estimulam a economia foi um dos temas do encontro entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa, efetivamente, colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio. Entre os projetos discutidos está a revisão da meta fiscal, necessária para adequar as expectativas de arrecadação e pagamentos previstos para o ano ao que se verifica na prática. A expectativa é que a redução da meta fiscal seja votada na próxima semana. Nós vamos fazer um esforço para, na terça-feira, votarmos a redução da meta. Nós esperamos receber essa redução na segunda-feira. E aí vamos reunir os líderes e avançar nesse calendário legislativo para conseguir rapidamente isso. O ministro do Planejamento, Romero Juca, disse que o governo está fazendo um levantamento dos gastos e receitas para calcular o valor da redução da meta fiscal. E afirmou que a nova meta será um dado preciso para que não haja necessidade de novas alterações. O número do déficit desse ano não está fechado ainda, porque nós queremos apresentar um número verdadeiro. Uma das críticas que eu, pessoalmente, fazia há vários anos ao governo que saiu era exatamente essa maquiagem de números. Eu acho que a primeira posição para se resolver problema é reconhecer a verdade. E a verdade dos números será apresentada ao país na próxima segunda-feira. Integrantes da bancada feminina da Câmara dos Deputados tiveram, nesta quinta-feira, a primeira reunião de trabalho com o presidente interino, Michel Temer. As parlamentares saíram do encontro otimistas. Participaram da reunião com o presidente interino, Michel Temer, 20 deputadas de 10 partidos e o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. As deputadas disseram que o encontro foi uma oportunidade para discutir diretamente com o presidente questões nacionais, como políticas sociais, de educação e de saúde, mas também ações direcionadas para as mulheres. Nós nos sentimos muito valorizadas. Já na primeira semana de atuação deste governo, nós temos chamadas para poder estar conversando. Cada uma trouxe a sua contribuição e o próprio presidente reforçou que estava tudo sendo registrado, tudo seria encaminhado para os ministérios e que nós poderíamos participar na elaboração dessas políticas. O encontro reforça a importância das mulheres na base de sustentação do governo. As parlamentares disseram também que a formação do governo acontece através de uma composição. Não foi exatamente uma falha do presidente Michel Temer, mas uma consequência de como a política brasileira vem sendo estruturada e que os partidos indicaram nomes e os partidos não indicaram nomes de mulheres. As parlamentares ressaltaram a importância de ampliar a participação das mulheres na política. Nós também podemos falar da preocupação do presidente nos apoiar no movimento que nós fizemos no ano passado em trabalharmos para termos mais mulheres nas políticas, porque quando a mulher está no parlamento, nós estamos no espaço de decisão, que é o que nós precisamos. Mudança na direção da Petrobras. O engenheiro Pedro Parente será o novo presidente da estatal. E quem tem outras informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Pedro Parente foi convidado pelo presidente interino Michel Temer nesta quinta-feira à tarde aqui no Palácio do Planalto e aceitou o convite. Em entrevista coletiva à imprensa, que terminou agora há pouco também aqui no Palácio do Planalto, Pedro Parente afirmou que isso não estava em seus planos. É um grande desafio, ele está muito honrado e é uma responsabilidade liderar uma empresa como a Petrobras. Pedro Parente é formado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília e vai substituir no comando da empresa Aldemir Bendini, que estava à frente da companhia desde fevereiro do ano passado. Pedro Parente também ocupou cargos de ministros no governo de Fernando Henrique Cardoso entre 1999 e 2002. Ele ocupou o Ministério de Minas e Energia, Planejamento e Casa Civil. Já foi consultor do Fundo Monetário Internacional e responsável pela equipe de transição entre 2002 e 2003 do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o governo do presidente Lula. Nessa entrevista à imprensa, aqui no Palácio do Planalto, Pedro Parente afirmou que uma determinação expressa do presidente interino Michel Temer é que ele comande a Petrobras com um sentido de profissionalização, respeitando os interesses do maior acionista, que é o governo federal, e também dos diferentes acionistas que a Petrobras tem, já que até pessoas físicas são acionistas na medida em que a Petrobras tem papéis vendidos na Bolsa de Valores aqui no Brasil e no exterior. E Pedro Parente afirmou também que não vai aceitar indicações políticas para a empresa. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo, que inclusive ajudou muito na minha conversa com o presidente Michel Temer, de que não haverá indicação política. Pedro Parente afirmou que o trabalho de Aldemir Bendini à frente da Petrobras vai ter continuidade, que está sendo feito um trabalho que, pelo que ele tem informações, não tem tantas informações nesse momento, é um trabalho bem sucedido, inclusive em relação à recuperação da imagem da Petrobras, por conta da investigação da Operação Lava Jato, que investiga desvios na empresa. E uma prova disso foi o lançamento de bônus da Petrobras no mercado internacional. Esses bônus foram bem aceitos e mostram que a empresa está passando por uma recuperação da sua imagem. Pedro Parente também afirmou que não existe ainda a data para a posse e a transição, e que isso vai ser determinado pelo Conselho de Administração da Petrobras. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo sobre o novo presidente da Petrobras. As inscrições para o Enem 2016 terminam amanhã às 23 horas e 59 minutos. Até agora foram registradas mais de 5 milhões de inscrições. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, mas formando-os do ensino médio de escolas públicas e quem tiver comprovante de baixa renda não paga. A inscrição é feita pelo site do Enem. O candidato deve ter em mãos o CPF e o número do documento de identidade e informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o endereço e o telefone celular informados para entrar em contato com o candidato. Na preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as instalações esportivas militares passaram por reformas. Lá vão treinar atletas brasileiros, civis e militares. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou hoje as instalações. O local também vai ser utilizado por delegações estrangeiras durante os Jogos. O CEFAM foi ampliado e reformado com investimentos de R$ 20 milhões do Ministério do Esporte. O centro aquático recebeu melhorias, além do ginásio de lutas e um centro de reabilitação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, conheceu as principais instalações do centro e assistiu a uma apresentação sobre o apoio da Marinha ao esporte nacional, como o Forças no Esporte, que é realizado dentro do CEFAM. O programa foi o responsável por despertar na jovem Emily Rosa a paixão pelo levantamento de peso. Acabei de participar de um campeonato para o Pan-Americano Sub-20, no qual fui em terceiro lugar. E foi meu primeiro ano como Sub-20, acabei de fazer 18 e eu estou muito feliz com meus resultados desse ano e espero alcançar novos objetivos também. Delegações estrangeiras também vão poder utilizar os equipamentos esportivos aqui do CEFAM antes dos Jogos Olímpicos para poderem ambientar o seu treinamento na cidade. Já está confirmada a presença do boxe de Cuba, do futebol feminino da Nova Zelândia e também da delegação do atletismo da Jamaica. O CEFAM está bem preparado, estamos em boas condições para receber e é uma honra muito grande receber esses atletas do mais alto nível que, além disso, vão contribuir com o esporte nacional também em função da convivência que eles vão proporcionar para os nossos militares e para os nossos atletas. Raul Jungmann falou sobre as ações de defesa e segurança voltadas para os Jogos do Rio de Janeiro e confirmou que 9 mil militares vão compor a Força Nacional que atuará na segurança interna das instalações esportivas. Portanto, nós vamos estar completos em termos das nossas necessidades da Força Nacional que, inclusive, fará a segurança interna dos Jogos. O ministro ainda afirmou que até agora não há previsão de ocupação de favelas durante os Jogos pelas Forças Armadas. Nós não identificamos hoje nenhuma necessidade adicional de que isso venha a acontecer. Qualquer ocupação depende de uma solicitação do governador do Rio de Janeiro. Ela não aconteceu até aqui. Raul Jungmann falou que com a recriação do Gabinete de Segurança Institucional que tem status de ministério, as ações de inteligência vão ganhar reforço. Nós teremos inteligência de todo mundo compartilhando e participando aqui conosco para que a gente possa ter Olimpíadas com segurança e paz. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério do Esporte para discutir, avaliar e dar sugestões para a destinação do legado dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O grupo terá representantes do Gabinete do Ministro dos Esportes, da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e uma consultoria jurídica. Até o dia 27 de maio, 26 municípios baianos recebem o símbolo olímpico. O revezamento da tocha passou hoje pelas cidades baianas de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro. Amanhã, na sexta-feira, três cidades recebem o símbolo. Eunápolis, Itapetininga e Vitória da Conquista. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue aqui com a gente, a NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal. Obrigado.